Eu vim aqui mais uma vez, prefeito, por esse ano, vai ser a última vez que eu vim filmar isso aqui, isso aqui desde o começo do ano, que o povo tá filmando e apontando a situação dessa aqui, ó. Isso é uma vergonha pra população aqui, das Amor Pedrita e do Jesus Nazareno aqui passando por isso aqui, esse buraqueiro aqui, ó, e vocês não se importam. E vocês vereadores aí da situação, tem algum todo generalizando, mas tem alguns vereadores aí da situação que vão pra Câmara do Vereador, subir no predário e bajular o prefeito, tá? O que vocês podiam aqui defender era o povo, não é prefeito não, repara a situação que tá aqui, ó. Repara a situação que tá aqui, já caiu moto aqui dentro, menor um acidente grande aqui, que vocês não tem vergonha, como é que vocês deixam a ponta na situação mesmo. Olha aqui a situação que tá aqui, ó. A situação que tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? E vocês não veem isso aqui. Então, certo, certo de vocês aí, então vocês vereadores da situação, certo de vocês aí, que plenário, fala mal e o cidadão que contribui pra ver São Bento melhorar, fala mal da deputada, fala mal e fala mal do juro. E o cidadão que contribui pro povo melhorar, vocês tem um vergonha pra vocês se juntam tudo aqui, ó, e mandem o prefeito fazer isso aqui, Isso aqui não é coisa do outro mundo, não, rapaz. Isso aqui é uma obra simples. Eu estou fazendo uma obra. Só estou, vocês, essa semana aí tem vereador dizendo no plenário que o prefeito estava fazendo, foi o prefeito que mais fez a obra em São Beto. Uma coisa simples dessa não fazer, o povo tudo precisando de passar aqui. Criança, gente que trabalha na rua, criança que passa para lá e para cá. Pessoas à vontade que passam aqui. Chegam aqui e não podem mais passar por causa da situação dessa aqui. Um serviço tão fácil de fazer. Tão fácil de fazer e vocês não fazem. Deixa o morro disso aqui, uma vergonha disso aqui. Será possível que a prefeitura não possa fazer uma coisa dessa? Será possível que a prefeitura não tenha dinheiro para botar isso aqui? Na gestão passada foi reformado isso aqui. O doutor Osco colocou, ficou ruim e aí o prefeito fez isso aqui, reformou tudo. E agora você está com uma tão intensidade da conta, é pior a situação. Interde-te de vocês. Isso aqui, isso aqui, isso é uma vergonha para a população. Como vocês não tiveram voto, vereador e prefeito não tiveram voto aqui de um lado ou de outro. Então, vocês dêem um jeito e vêm aqui, ó. E esses vereadores que ficam aí falando, começando a pesteira em cima do ensino, em cima do plenário, na reunião. Fala com o prefeito e venham resolver isso aqui. Você está bajulando o prefeito, bajula o povo, ficou o povo que mutou vocês aí. Espero que venham fazer, se não quis fazer, eu agora só vou filmar para o ano. Mas ele não sei se que eu fiz esse aqui, sempre que vocês não me fazia mais não. Eu agora sim.